Oi, tudo bem? Meu nome é Servinha e hoje eu vou falar sobre os presentes que Deus nos deu. Deus nos deu as árvores para nos darem sombra e muitos frutos. Também nos deu as flores para alegrar a nossa vida. Deus nos deu os animais que servem de companhia e nos ajudam no trabalho. Deus nos deu a água para beber e para tomar banho. E Deus nos deu o mar cheio de peixes para a gente nadar e se divertir. Deus nos deu a vida. Vamos agradecer todos os dias. Obrigado, meu Deus.